Imagine, um construtor de sites com recursos completos, direto no seu telefone. Uma paleta de cores para começar e fazer a sua própria. Um construtor de site sério, que parece um jogo. Páginas diferentes, para finalidades diferentes. Locos de vários tipos, para melhor expressar sua mensagem. CINDIF analisa seu site, para ajudá-lo a melhorá-lo. Publica e promova o seu site, na web. Tudo isso e muito mais, tente agora, CINDIF. CINDIF.